Já marrei, o Hernandes chegou aqui já, não é demais, eu dei uma rézinha e manobrei aqui. Já rézinha e manobrei. Manobrei aqui, cheguei aqui na sombra, já marrei, carreguei, ela tá aqui com a cargona alta, o Hernandes tá aqui, me deu uma quebra de asas aqui. Ai, Deus do jeito que ele tá ali. Pois é, agora vamos cuidar de arrochar. E o sol tá quente, que hora é, velho? Onze horas. Vamos aqui fazer uma rua. Na abertura. Mas passamos já comigo, já tá embora. A grada abriu, tá com a rocha na porta. É a minha grada, ó aqui, ó. É a minha, ó que um jeito, ó. E a minha ali, ó. Pois é, bora, eita. Eu falo, bora arrochar, ia achar. E a lona, o bagulho lá no chão. E mesmo. Ah, não é valor não. Puxa, eu só aberto, peito a carga aí. Aí, ó, tu guardou a porta. Cadê a porta? Oi, lona aí, ó. Lona lá. Tem que levar ali. Pronto, abriga. Bora fazer a rua. Já tá saindo, vamos lá. Agora é nóis. Que maria. Bora. É, não, não sei se vai dar pra ir, não. Torou e o negócio, vou embora. Bora, baramba. Bora. Eu boto minha carreta no sol e sabe que eu vou e quebra. Bora. Bora. É, agora sim vai dar pra mandar. Vai, vai sambando. Vai, sambando. Vai, ia. Vai te amarrar de novo. Já, já mandou as coisas pra fora. Se não, já mandou as coisas pra ir, não. Tá mais rápido aí, senhor. Se não, já não é isso, não é? É um joint, é o joint de uma pedra. Olha lá a pedra que fez. Olha lá a pedra que fez. Não, já mandou as pedra que fez, não é? Pode. Boa, boa. Tudo bem, mas tá, só mais sai do Hillanão. Tá bom. Tô. Que é assim de novo? O que o cara fez aqui, velho? O que? O que o cara pegou aqui, ó? Não, não, não. A minha quinta roda fica embora. Parabéns. A minha quinta roda foi a minha também. Pois agora só nós apareceu lá em cima agora. Arruleira, meu turno. Eu vou cuidar dele. Cuidar meu. E vê essa parte da roda do meu? Carreta que a carreta que a gente passou lá, isso aqui é o que? Falha. Olha. Corre. Ative a sombra, aleluia. Não aguento nada. Tive ali o jeito de vir igual cigano. Tão pendurado, ó. Vai morrer. Tem que amarrar essa tireta. Olha, bicho. Olha o tanto de vídeo. Só... Olha o tanto de vídeo que já foi. Daí tá a hora que nós chegou. Até... Nós chegou aqui dez horas. É, doze horas. Vamos às doze horas. Porca ali bebendo água. Amarrar. Agora vamos esperar, ó. Vamos parar aqui e esperar. Tem uma muriçoca. Tem uma onze, três que vai vir aqui. Ela já parou aqui. Tem uma hora ela tendo onde nós só não gravamos porque não pude. Aí tem uma muriçoca aqui que vai passar mesmo ali. O beco é pequeno, não tem como vigiar. Aí vamos fazer o quê? Vamos esperar. Ela passar pra depois cuidar. Aí... Aí se nós for... Se nós for ali... Se nós for... Se nós for... Se tá pra... É, freia a óleo. Se encontrar na ladeira. Como é que nós sai de lá? Freia a óleo. Se tola assim e encontrar por riba, peita. É, nós fica sempre vinte e quatro. Sem vídeo. Sem vídeo a gente vai ter mesmo. Sem alma. Sem alma. Caralho, isso já é o nosso. Se nós... É. Se nós for... Se nós for... Se nós for... Melhor nós ficar aqui mesmo. É, nós não queremos se matar não. Bora, já deu tempo. A uns três já tá ali já. O sol tá quente, meio dia. Vambora rocha pra rocha. Passou da hora que nós vai ter descarregado de rocha. Vamos sair de aqui. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Vai, vai, vai indo. Pra lá. Para ela, olha aí. Bora, bate, bate prata, bate. Vamos lánço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Oh, janeu. Bem-vindo, eu senti o sonho mesmo, choveu. Eu falei para te esperar. Vai fazer o quê? Descarregar aqui mesmo em casa? Pode descarregar aqui. Não, não, não dá, ó. Estamos no final da ladeira já. Dá, que não está indo. Dá no final da ladeira já. Não sou isso também, para agradar. Dá para... Dá para mais uma. Deixa eu passar logo. Não dá para ir para cima. E aí, minha carneta está inteira aí atrás. Eu aqui, só na rua. E aí, minha carneta não é boa. Vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí